Pessoal, bom dia. Estou aqui na comunidade de Palmeiras, zona rural do município de Baianópolis. Estou aqui na casa do nosso amigo Darlan, daqui desse povoado, onde, na qual, devido a essa forte chuva que está acontecendo na nossa região, certa parte da casa dele chegou a desabar, graças a Deus que não teve vítimas fatais. E no momento, quando ele percebeu que certa parte da casa tinha caído, eles foram para a parte da frente da casa. Mas aqui, que nem vocês podem ver, caiu em cima da cama, caiu em cima da cama. Ali tem o colchão, a casa dele é feita de adobo, devido às fortes chuvas não suportou. Então, chegou a cair. Graças a Deus que nesse momento não tinha ninguém deitado, né? Senão, poderiam ocorrer coisas mais graves. Então, eu peço a ajuda de cada um que puder nos ajudar. Caiu nessa parte, caiu nessa parte, nessa parte daqui, essa parede toda, ó. E está correndo risco de cair lá para frente. Então, quem puder nos ajudar, de certa forma, conte comigo, viu? Entra no meu PV. A gente vai estar passando a chave Pix. E quem puder também vir até aqui para ver esse caso aqui, para ver essa família, pode vir. Venha, viu? A gente pede ajuda do poder público. E também, quem puder nos ajudar, para a gente estar ajudando essa família, a gente fica muito agradecido. A gente vai fazer uma filmagem aqui dentro também, de casa. Aqui, ó. Aqui é o corte que a gente filmou. E aqui está escorado pelas madeiras. Está escorado tudo pelas madeiras. Tudo corre no risco de desabamento. A gente está filmando aqui, mas a gente está com medo de cair. Então, quem puder nos ajudar, ele mora aqui no povoado de Palmeiras, do local de Baianópolis. O nome dele é Darlan. Ele tem quatro filhos. A sua esposa, com os outros três filhos, não está aqui no momento, porque está com medo de ficar aqui e correr novamente um outro desabamento. Viu? Então, que Deus abençoe. E aí E aí E aí E aí Obrigado.